Olá pessoal, hoje tenho aqui um monte de caixas, aqui cada caixa tem uma box Android diferente e quero-vos falar aqui um bocado do tema das box Android e falar aqui porque é que elas são tão populares. É claro que se calhar a maior parte das pessoas conhece essas boxes, possivelmente como boxes mágicas para ver televisão, porque dá para ver IPTV, dá para fazer muitas coisas com elas e aqui eu quero deixar claro é que quando nós estamos a falar de boxes Android estamos a falar do hardware e claro que depois existe software que pode ser legal ou menos legal e como são operantes relativamente baratos, depois as pessoas acabam por explorar e acabam por dar aqui uso para o que quiserem, mas ficam-se calhar muito associadas aqui à televisão e e esse tipo de aplicações. Aqui eu que vos quero dar a entender é que uma box Android para todos os efeitos é um pequeno computador a correr Android, portanto podem pensar no vosso telemóvel, o sistema operativo do vosso telemóvel Android é claro, numa pequena caixa em que vocês ligam à vossa televisão e o vosso ecrã da televisão é que realmente é o ecrã que nos seria no smartphone. Portanto, dessa forma tudo que vocês fazem num smartphone também conseguem fazer numa box Android e podemos aqui também comparar quase tudo que vocês fazem num portátil ou num desktop com Windows, conseguem fazer de forma relativamente parecida numa box Android. Eu tenho muita gente às vezes que me pergunta se ao comprar uma box Android vai conseguir ver televisão ou vai conseguir ver filmes, a única coisa que eu costumo dizer é se vocês conseguem fazer isso num computador, conseguem fazer isso numa box Android. Agora, a forma como vocês vão fazer isso é que tenho que descobrir por vocês, basicamente com isto são aparelhos muito baratos, é fácil encontrar aplicações, é fácil encontrar formas de utilizar para, digamos, meios menos legais. Mas isso tudo depende do que é que a pessoa vai utilizar, cada pessoa é que deve depois ter consciência do que vai fazer e como vai utilizar. A única coisa que eu quero aqui deixar clara é que realmente uma box não é uma caixa mágica para ver televisão, ou seja, não é aqui um aparelho que vem configurado e vocês vão conseguir ver televisão. É claro que se existirem aqui terceiras entidades que compram as boxes Android ou uma Gearbest ou uma Banggood ou por aí adiante e depois pegam nas boxes, instalam para lá montes de coisas e depois vendem-vos numa segunda parte a box e já dizem que vem com montes de aplicações, é o termo fully loaded. É claro que aí já temos uma terceira entidade a aproveitar-se de um hardware relativamente barato, de um software que se arranja gratuitamente se calhar na internet e a dar aqui uma ênfase de realmente caixa mágica para ver tudo e mais alguma coisa. Aqui realmente o que eu quero vos dizer é que as boxes Android vêm em todos os feitios, existe muito hardware, existem diferentes formas de utilizar a box Android, mas quero-vos também dar a entender isso. Isso é que as boxes Android servem para muita coisa, servem por exemplo para quem não tem uma televisão inteligente, vocês ligam isto à vossa televisão e a vossa televisão acaba por ficar inteligente. Vão ter o browser, vão ter redes sociais, vão ter Netflix, conseguem utilizar o Kodi, conseguem utilizar o YouTube, conseguem utilizar com um pequeno aparelho para jogos em que depois por exemplo compram um gamepad e conseguem jogar alguns jogos que existem na loja Google, claro que jogos mais pesados depois depende do tipo de box que vocês compram, mas como podem ver acaba por ter este utilidade, ou seja, uma utilidade media center, uma utilidade como consola, podem utilizar como um pequeno servidor para terem em casa e para ligarem um disco e estarem a partilhar o disco dentro da vossa casa. A box Android não é nada aqui feito especificamente para pirataria, é realmente um hardware muito barato, para todos os efeitos, vocês podem arranjar boxes a custar 30€, 40€ e depois podem ir para boxes muito mais caras se quiserem ligar a sistemas de som e se quiserem ligar a televisões e dar o 4K e dar os 24 frames por segundo, portanto, isso são coisas muito mais avançadas que se calhar vocês têm que ir para boxes mais caras e depois, claro, mantém as boxes mais baratas que também dão para quase tudo e se calhar para pessoas que querem utilizar para coisas mais simples, servem perfeitamente. Mas pronto pessoal, eu estou a fazer este vídeo aqui realmente para esclarecer as pessoas, porque realmente às vezes tenho pessoas a perguntar-me que aplicações de IPTV, que formas de ver filmes é que devem fazer, pois cada pessoa é livre de procurar o que precisa, mas não se esquecendo que estamos a falar aqui de uma peça de hardware, como estaríamos a falar de um laptop, como estaríamos a falar de um desktop e eu gosto de analisar as funcionalidades que se podem fazer sem estarmos aqui a tocar na parte ilegal, pois a parte ilegal cada um é que sabe da sua vida e de como é que vai fazer, mas façam a utilização do Google e podem ter certeza que vão encontrar tudo e mais ao menos. E se calhar existem outros canais, existem outros sites que falam das partes mais área cinzenta destas boxes Android. Eu gosto sempre de pegar nas partes mais legais, nas partes de mostrar outros funcionários que dão para dar à boxes Android e assim vocês também ficarem a conhecer melhor certos detalhes que podem fazer com estes aparelhos tão pequenos e que eu acho que são interessantes também, mesmo por causa disso é um aparelho pequeno, é um aparelho barato e que tem uma versatilidade enorme. Portanto pessoal, está assim feito o meu vídeo, se tiverem alguma questão, alguma dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar recebendo novidades e vemos-nos no próximo vídeo. . . . Tchau, tchau.